Nós vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente comentarista de economia, Gustavo Duvalli. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite aos nossos amigos que nos dão o prazer da sua companhia nesse momento. Gustavo, nós tivemos aí a semana passada, na sexta-feira, mais um aumento no preço do combustível, da gasolina e do diesel. Esta semana, mais um presidente da companhia caiu, pediu demissão do cargo e exoneração e a companhia está sendo hoje administrada a Petrobras por um outro diretor, até a nomeação de um novo presidente. Se não me engano é o terceiro ou quarto, depois você confirma isso para mim. Mas eu quero aqui, eu tenho algumas curiosidades e acredito também que da população, dos nossos ouvintes, em relação à Petrobras. O presidente da República já trocou por várias vezes o presidente da Petrobras, no intuito de o valor do combustível não aumentar. Isso não deu certo. teve vários e continuou ainda com os aumentos, seguindo aí a política de preço internacional. Quando a Petrobras vê a necessidade de promover um novo aumento, o aumento é feito, porque ela acompanha o preço internacional. A minha pergunta é a seguinte, a Petrobras, ela deve satisfação ao presidente da República? Eu pergunto isso, pois já houve a troca de vários presidentes e não deu certo até agora. Quais são os limites entre o governo, a presidência da República e a Petrobras? Bem, Edgar, vamos por partes nesse processo. Primeiro nós temos que ver o que é a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de economia lista, que tem dentro do seu quadro acionário, ou seja, dos seus proprietários, o governo tem 36% e as pessoas têm 64%. O maior acionista individual da Petrobras tem 2%. Então você vê que esse 64% é pulverizado entre milhares e milhares de brasileiros e estrangeiros. A Petrobras tem ações negociadas na Bolsa de São Paulo e ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então ela não está sozinha no mundo. Por esse fato, ela é obrigada a seguir diversas recomendações de governança, tanto da Bolsa de São Paulo quanto da Bolsa de Nova York. E essas regras que ela tem que seguir vai no sentido da governança e vai no sentido de fazer com que a empresa tenha lucro. Porque caso contrário, isso vem contra o presidente e os diretores da pessoa física. Então, quer dizer, essas pessoas que estão no comando da Petrobras, diga-se, passagens escolhidas pelo governo, elas têm responsabilidades pessoais, incluindo a disposição dos seus bens, caso cause algum tipo de prejuízo à companhia. Então, quer dizer, existem regras dentro da Petrobras que têm que ser cumpridas. Então, vamos na outra linha que você disse. O PPI, que é o Programa de Paridade Internacional. Isso foi instituído, não por lei, isso foi instituído por uma decisão do Conselho da Assembleia dos Acionistas, do qual o governo é majoritário. E por que o governo é majoritário, tendo apenas 36% das ações? Porque ele tem 51% das ações ordinárias. E as ações ordinárias é que dão direito a voto na Assembleia, que vai eleger os conselheiros e esses eleger o presidente e os diretores da Petrobras. Então, lá em 2000 e, se não me engano, 2017, 2000 e por aí, o governo Temer orientou os seus representantes no Conselho de Administração que votassem esse programa de preços internacionais. O que vem a ser isso? É que todo o petróleo comercializado e seus derivados, claro, comercializado no Brasil, obedecem preços internacionais. Então, o petróleo que é produzido aí, do sal, eu esqueci até o primeiro nome, mas produzidos no Brasil, eles são cotados a preços internacionais, apesar de serem explorados em reais. E aí, o que acontece? O Brasil não é autossuficiente no refino, ele é autossuficiente na produção de petróleo, mas ele não tem autossuficiência na produção de gasolina e diesel. Então, ele manda o petróleo para a China em dólar e importa a gasolina e o diesel em dólar. E, como nós sabemos, o petróleo já está na faixa de 120, 130 dólares, em função da guerra da Ucrânia e de uma série de questões, e o preço do dólar. Cada vez que sai uma notícia desse tipo, o dólar vai lá em cima. Hoje está na faixa de 5,12, 5,13. Então, esse conjunto de fator faz com que o preço em real da gasolina e do diesel tenha que ser reajustado. Porque, se ele não for reajustado, a Petrobras vai ter que comprar gasolina e diesel por um determinado preço e vender aqui mais barato. isso vai contra a governança e isso a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é, vamos dizer, o xerife do mercado, entre aspas, claro, a CVM vai em cima da pessoa física. Por que é que você fez isso? Ah, eu fiz porque o governo mandou. Negativo, meu filho. Tem desse negócio de governo mandar. Não, aqui é diferente. Você está numa empresa do sul, tem milhões e milhões de acionistas, e o governo, tudo bem, ele pode mandar, e ele manda, na nomeação do presidente, na nomeação dos diretores, do conselheiro, através da Assembleia. Mas, na governança da companhia, existem regras muito claras que esses dirigentes têm que seguir. Por isso que eu acho que a questão de trocar presidente da Petrobras não adianta absolutamente nada, como não adiantou até agora. É o quarto presidente. Todos saíram durante o atual governo por questões de preço do combustível. Ele continua subindo. Subiu na sexta-feira. O Brasil subiu para... Como é que é? A gasolina, 5,19% na refinaria, e o diesel subiu 14,2%. Isso vai fazer... Tem impacto na inflação, tanto de julho quanto de agosto, sem dúvida nenhuma. Mas, voltando à sua pergunta original, eu acho, assim, o presidente da República só pode trocar o presidente lá. Mandar ele fazer aquilo que ele quer, ele não vai poder, não. E, olha, o conselho da Petrobras são 11 conselheiros indicados pelo governo e 5 conselheiros indicados pelos acionistas minoritários, que estão de olho nessa questão. Ainda tem um agravante, Edgar e ouvintes. Nos Estados Unidos, ações desse tipo causam ações da justiça de acionistas minoritários com a linha por não apresentar determinado lucro. Então, respondendo a sua pergunta novamente, eu acho que o da República, do ponto de vista da governança da Petrobras, não pode fazer nada. bem, então, é por isso que a gente vê o presidente da República, né, fazendo muito barulho em relação a essa questão da Petrobras, muito nervoso com o preço dos combustíveis. Então, é por isso que ele não fez nenhuma intervenção, né, política dentro da companhia, porque a companhia tem as suas regras, né, Gustavo? Exatamente, as suas regras, e não é só a companhia. A Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, impõe aos administradores dessas companhias determinada regra. Então, vou te dar um exemplo. O presidente disse, eu vou trocar o presidente da Petrobras. O atual presidente não renunciou. Tudo bem, renunciou ontem, vamos falar de um mês atrás. Não renunciou. Ora, se ele não renuncia para trocá-lo, o governo tem que convocar uma Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, e isso tem, no mínimo, 30 dias de prazo, é de 30 a 60. Ele vai eleger os novos conselheiros, e esses conselheiros é que vão eleger o presidente. Então, demora de dois a três meses para trocar o presidente da República. Então, quer dizer, eu até, vamos dizer, entendo a revolta do presidente, porque, afinal de contas, faltando três meses para a eleição, o aumento de preço de gasolina vai aumentar a inflação. Isso, sem dúvida nenhuma, impacta a questão eleitoral, como nós sabemos. A gasolina é, vamos dizer assim, é um indutor direto da inflação. Então, o presidente, sem dúvida, fica nervoso. Agora, tudo isso, tanto o presidente como o presidente da Câmara têm feito, só prejudica a empresa e os acionistas. Então, imagina, na sexta-feira, um monte de acionistas minoritários perdeu dinheiro. A Petrobras caiu 10%, sei lá, mais ou menos. Isso quer dizer que alguém perdeu. E aí vem a questão. Ora, a quem interessa toda essa turbulência sabendo que o mercado de ações será afetado. Inclusive, a Comissão de Valores Imobiliários já perguntou a Petrobras o que está acontecendo para a ação dela variar da forma que variou sexta-feira. Então, quer dizer, essa, na minha opinião, essa questão do presidente do Congresso, do presidente da República, é a criação de CPI. Eu confesso a você que eu não sei, sinceramente, qual é a intenção disso tudo, porque não vai dar em nada. É, para a gente ser bem didático e dar um exemplo bem claro, diante do que a gente já viu, vários presidentes que passaram lá pela Petrobras e foram trocados. Então, você ouvinte, me corrija se eu estiver errado, Gustavo. Você ouvinte, se o presidente da República hoje, o Bolsonaro, ele for o presidente da Petrobras, ele nada vai poder mudar. Se ele indicar, por exemplo, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, braço direito dele, e colocar como presidente da Petrobras, ele não vai conseguir mudar também a política de preço. Se o Bolsonaro indicar o filho dele, ele não vai conseguir mudar a política de preço. Estou errado, Gustavo? Não, você está absolutamente certo. Ele só vai... E é uma coisa importante. O PPI, se é que o PPI, Gama de Paridade Internacional, se ele efetivamente é a causa dos aumentos, eu não sei te dizer, eu não conheço a fórmula do PPI, mas se é ele o causador, o governo pode mudar, porque não é lei. É uma decisão do governo Temer e pode ser revista pelo governo, qualquer governo, pelo governo Bolsonaro, por exemplo, pode rever. Por que que não rever? Porque corre o risco dos exportadores de outros países, ao vender para o Brasil, vão vender mais caro, e se a Petrobras não quiser comprar mais caro, pode faltar diesel. E ninguém quer que falte combustível no Brasil. Então, quer dizer, é uma coisa muito difícil. nenhum presidente da Petrobras vai correr o risco de ser culpado do desabastecimento de combustíveis no Brasil. Então, pode colocar lá qualquer um que não vai poder fazer absolutamente nada. A única coisa que vai poder fazer é rever esse PPI, sem dúvida nenhuma, pode rever. E aí a Petrobras não tem que seguir o preço internacional. Então, ela vai, por exemplo, comprar o petróleo da União em reais e vai, não sei, tentar vender em reais também. E aí, no mundo tem variação do dólar. De modo que eu acho, a minha opinião, pode trocar de presidente à vontade e o governo não vai conseguir impor. A não ser a questão do imposto, do ICMS, do imposto do IPI, tudo isso, o governo pode influir no preço do combustível no Brasil. fora que eu não consigo ver outra possibilidade. Eu acho que o presidente que vai entrar, que é o rapaz competente, o ministro das Minas e Energias atuais também é um rapaz muito competente, eu duvido que eles consigam fazer alguma coisa no preço dos combustíveis. Mesmo assim, mesmo assim, tudo que for feito na economia hoje, feito depois de novembro, o efeito não é imediato. não é imediato porque a inflação demora um pouco a, vamos dizer, a atingir todos os preços como um todo. E aí, se você me permite mais um segundo, o Banco Central aumentou o juro para 13,25 e de repente na ata do Copom que pode aumentar para 13,75 no início. Então, nós temos uma conjugação de fatores que são fatores a serem resolvidos no longo prazo, não é em três meses até a eleição. Como é que você vai fazer isso? Uma taxa de juros de 13,25, uma inflação de 11% e o dólar 5,20. Lamento. Agora, tendo um programa, um programa de governo, nós já passamos por isso e com programas de governo a gente consegue sair desse buraco. Mas aí, nós temos que esperar a eleição do próximo presidente, seja ele quem for. Gustavo, a gente vê também o governo falando em questão de privatizar a Petrobras. E ele tem feito recorrente declarações demonstrando a sua insatisfação em relação à companhia Petrobras, seus diretores, conselheiros, etc. Você acredita que isso seria algum tipo de pressão do governo para a população entender que é preciso privatizar a Petrobras? Olha, primeiro que eu, assim, eu confesso a você que eu não sei. Eu sou a favor de privatização, todos sabem disso, sou favorável, já participei de vários processos de privatização. Mas, achar que privatizar a Petrobras vai diminuir o preço de combustível no Brasil é uma ilusão, porque não vai. Vai continuar a mesma coisa, porque quando o privado entrar lá, por que será que o privado vai querer um lucro menor do que a Petrobras estatal está tendo? Então, essa questão de privatizar ameaça, eu acho que muito mais aos funcionários que não gostam dessa questão de privatização, porque fora isso, eu não vejo o que essas ameaças podem levar. Primeiro, para que os nossos ouvintes saibam muito bem, o processo de privatização do aeroporto de Guarulhos, do qual eu participei, levou exatamente 11 meses para ele poder ser leiloado. Então, imaginem uma empresa da Petrobras. Ela vai ter, no mínimo, dois anos de estudos de quanto que vale, de todos os aspectos que envolvem uma grande companhia para saber qual o verdadeiro valor dela. Daí vai para o Tribunal de Contas da União, que vai levar mais uns seis meses para ver se aqueles preços estão certos. E aí vai para o leilão que tem que ter, no mínimo, 90, 120 dias de intervalo. Então, Edgar, para privatizar a Petrobras, tem que ser, no primeiro ano do governo, o início do processo, e não no último. para mim, isso é mera retórica que também não vai dar em nada, a não ser de mexer com o mercado de ações. Você foi muito cirúrgico aí na sua resposta, eu gostei muito, principalmente a iniciativa privada, se assumir, por exemplo, eventualmente, a Petrobras. Não vai querer deixar de ter lucro de maneira alguma, vai querer aumentar o lucro, e daí pode taxar mais ainda os combustíveis. Realmente, é uma realidade que as pessoas precisam de entender. Por isso que é bom a gente fazer essas perguntas bem didáticas e você, com a sua clareza, trazer isso para as pessoas, para elas entenderem, que não é simplesmente vamos privatizar a Petrobras que as coisas vão melhorar. Depende muito, ninguém quer perder lucro em relação a isso. Gustavo, mais alguma questão que você acha importante a gente comentar nesse momento? Não, Edgar, apenas que hoje saiu a ata do Copom, que aumentou o juro brasileiro para 13,25 na última quarta-feira e a ata sinalizou com muita clareza que a perspectiva de aumento de juros deve continuar no país. Isso é desesperado, sem dúvida nenhuma, mas tudo isso está levando a que a taxa de juros do Brasil deve chegar em agosto 13,75 e o pior, segundo os analistas, ela deve chegar no final de 2023 em 10,75. Nós vamos ter juros de dois dígitos por dois anos consecutivos. o Copom disse, aspas, a elevada incerteza da atual conjuntura, além do estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por ser observado, demanda alternativa adicional. Só traduzindo esse linguajar que ninguém entende, é o seguinte, se as coisas continuarem como estão, problema fiscal, guerra da Ucrânia, falta de commodities, subida de preço de fertilizante de combustível, nós vamos aumentar o juros de novo. É isso que eles quiserem dizer. Tá bom, Edgar? Tá certo, Gustavo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, uma excelente semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser, Edgar, uma grande semana para vocês também.